A Riqueza do Teu Ouro Monsas lavradeiras, bonitas raparigas, em trajes de chieira. Eu vi a Ana, eu vi a Ana no castelo, ela é envergonhada, uma lenda com certeza, banhada pelo Rio Lima, tens pureza e tradição, o santuário Santa Luzia e o mordo Carlos Meirão. A Riqueza do Teu Ouro Cantas o teu povo, oh que amor tão belo, oh Viana do castelo, tens uma linda pomaria, patroeira dos pescadores, Nossa Senhora da Avenida. Eu vi a Ana, eu vi a Ana no castelo, ela é envergonhada, uma lenda com certeza, banhada pelo Rio Lima, tens beleza e tradição, o santuário Santa Luzia e o mordo Carlos Meirão. O santuário Santa Luzia e o mordo Carlos Meirão.